Está procurando uma maneira melhor de exibir e compartilhar seus produtos e serviços? Conheça o aplicativo WhatsApp Business e o perfil comercial. Para começar, instale o aplicativo WhatsApp Business disponível na Google Play Store e na App Store da Apple. Se você já tiver uma conta do WhatsApp Messenger, poderá transferir seus arquivos de mídia e o histórico de conversas para o app WhatsApp Business, seguindo apenas alguns passos. Se você nunca usou o WhatsApp, confirme seu número de telefone para criar uma conta. Após confirmar seu número, preencha o nome e a categoria da sua empresa e adicione uma foto de perfil. Em seguida, toque em Avançar. Use seu perfil comercial para fornecer aos seus clientes informações sobre sua empresa, como o endereço comercial e os produtos e serviços oferecidos. Informe seu horário de atendimento E compartilhe outros detalhes, como o e-mail comercial e contas nas redes sociais. Assim, seus clientes terão outras opções para interagir com você. Os recursos exclusivos no perfil comercial ajudam você a usar melhor seu tempo para focar no que realmente importa, conectar-se com seus clientes, aumentar as vendas e fazer sua empresa crescer. Explore o menu Configurações da Empresa para encontrar mais ferramentas que vão ajudar você a gerenciar seu negócio. Explore o menu Configurações da Empresa para encontrar mais ferramentas que vão ajudar você a fazer sua empresa.